Eu gostaria de começar o programa de hoje destacando pra você esse fato que aconteceu no dia vinte e nove de julho Mas só ontem as imagens foram divulgadas, a agressão de um homem contra uma mulher, sua vizinha A briga teria sido motivada porque ambos estariam construindo um muro ali E parece-me que a metragem do muro ficou errada Enfim, acabou tomando espaço do outro A mulher ali filmando com o celular Essa é uma situação, é lógico que uma agressão ela não pode ser tolerada de maneira alguma O homem agiu com covardia, ele agiu com covardia Por que ele agiu com covardia? Porque ele não precisava ter agredido essa senhora, a Márcia Ela que tá ali ó, e as pessoas falam com ela Sai daí Márcia, sai daí, sai daí Ela não saiu, então houve essa agressão Não vamos dizer que foi um confronto, foi uma agressão covarde por parte dele É óbvio que essa situação poderia ter sido evitada Nós não estamos justificando de maneira alguma Olha só como é que ficou o rosto aí desta senhora Não teria sido a primeira vez que a agressão ocorria Que ali vias de fato teria acontecido Já seria a terceira vez que houve esta questão Mas aí fica aquele questionamento Por que não resolveu de outra maneira? Por vias judiciais Porque de acordo com informações da polícia Esse homem aí teve um mandato de busca e apreensão na sua casa Ele tinha uma arma com registro e tudo mais Você já imaginou se a Márcia tá lá filmando E ele sai dali com revólver e atira nela? Quer dizer, a tragédia já tinha sido feita É possível evitar? É sim, é possível evitar É óbvio que nós seres humanos somos imperfeitos Às vezes o calor da emoção fala mais alto A gente às vezes quer ir pro confronto, pro conflito Mas eu aprendi uma coisa Em situações desta magnitude Você tem que sair fora É muito melhor você sair fora do que causar algo nesse sentido Poderia ter sido evitado Claro que sim Mesmo assim Mesmo podendo ser evitado Não é tolerável Não foi correto Foi uma covardia É lamentável o que aconteceu Como esta senhora Este cidadão Foi covarde em agredi-la desta maneira Mas são situações que eu sempre digo Que podem ser evitadas Antes da discussão acontecer Saia Saia Que é muito melhor Você evita qualquer situação E como eu falei Ele poderia estar armado E ter aí atingido Essa senhora com disparos de arma de fogo Tirado a sua vida Ou causado um outro mal Que a gente não sabe Então está dado o recado Fica aqui Aí a nossa situação em relação a isso Vamos ouvir o vídeo Com áudio Coloca ele aí desde o início Com áudio Vamos lá Deixa ele passar Deixa ele passar Passa 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 Obrigado Houve agressão A Márcia provocou o homem Não precisaria ter acontecido isso Mesmo assim não justifica a agressão dele Ele também, se tivesse aí, o juízo no lugar teria ido embora, não teria provocado a agressão. Ela também não precisaria ter provocado, estigou aí, portanto, o agressor, que não pensou duas vezes e agiu de forma covarde. Então, quando você se deparar com uma situação um pouco mais enérgica, tente evitar o confronto, busque sempre o diálogo, a paz. Mesmo quando é muito difícil, é preciso a gente preservar a integridade, as nossas vidas, mesmo que o calor da emoção fale às vezes mais alto. Eu sempre fui treinado, quando eu ver uma determinada situação, eu tenho que passar longe, fugir dela, porque com certeza você protege muito mais a sua vida e evita situações muito mais complicadas. Agora ficou uma situação mais complicada. O homem covardemente agrediu esta senhora, que não precisaria ser agredida, né? E se instalou uma situação difícil, que agora ganhou notoriedade e ampla divulgação em todo o país, a agressão. A agressão contra ninguém é tolerável, contra nenhum ser humano. Essa que é a grande realidade, muito menos contra a mulher, que muitas das vezes não tem força para reagir à agressão de um homem, de um Brutamontes. Essa senhora, pode ter certeza, não tinha aí, portanto, a capacidade de enfrentá-lo de maneira alguma, até porque a força de um homem é muito mais forte do que uma mulher. É lamentável a gente ter que mostrar cenas como essa.